Olá galerinha, eu sou o pai André Luiz. Galerinha, hoje eu vou ensinar pra vocês um banho atrativo. O que é um banho atrativo? É pra atrair homens ou atrair mulheres. Tanto faz o sexo independente. O importante é que você faça o banho e esse banho vai atrair as pessoas pra você. Se você trabalhar à noite, usando o seu corpo para o seu sustento, você vai precisar de sete folhas de louro. Se você não trabalha à noite, só quer atrair o seu namorado, o seu homem, que tá muito fraco, não tá ali aquelas coisas, você vai precisar de uma garrafa de vinho. Aí você coloca no canecão todo, a garrafa é essa marca do vinho, tá? Coloca a garrafa de vinho ali. Você vai precisar de anil estrelado, tá? Um sete anil estrelado e uma maçã cortada em quatro pedaços. Você vai deixar isso aqui ferver. Ferveu, você coa, joga fora e toma banho da cabeça abaixo. Você vai ver como que você vai atrair olhares para você. Como eu disse, se você trabalha à noite, não independente da sua função, se você é um garoto ou uma garota de programa, você vai pegar sete folhas de louro e vai colocar aqui dentro. Porque é para atrair dinheiro com atração de homens ou atração de mulheres. Muito axé, galerinha?